Desencarnei aos 23 anos, agora tenho novos amigos, novas atividades, nova vida. Bendito és meu pai. Bendito és meu pai. Bendito és meu pai. Ainda seremos uma grande família. Amanda, fique calma. Nós não viemos por parte da Zahira. Ai, eu errei muito. Quem é a Zahira? Ela comanda um grupo de espíritos que só se preocupa com prazer. Sabe quanto custa ter um filho até a faculdade? Rosa não vai ter esse filho. Mãe... Deixe-me viver. Obrigado, Jesus.